Um dia de encontro entre as cerca de 30 famílias que participam de projetos na Associação Luz do Alvorecer na capital. A festa por aqui é em comemoração ao Dia das Crianças. Hoje nós trouxemos todas as famílias acolhidas aqui, as crianças, os filhos, os pais, para que possam participar de um dia divertido aqui na associação. Então nós temos aqui muitas brincadeiras, comida, brinquedos, eles vão ganhar brinquedos aqui dos nossos associados doaram brinquedos. Então hoje é um dia de muita alegria aqui para nós e para eles também. As crianças puderam aproveitar o pula-pula, cachorro quente e algodão doce. Tudo pensado, com muito carinho e com a ajuda de muita gente. O começo é muito difícil, mas com a ajuda de todos, das pessoas que são dos associados, e isso vai se levando tranquilamente. Sempre que eu posso, eu estou aqui para poder ajudar também nos trabalhos que são desenvolvidos, no caso do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, que é uma festa para quem realmente precisa dessa festa, as crianças mais carentes que precisam disso. Além das brincadeiras e comidas, outro momento bem aguardado. E a surpresa, ó, fica nessa sala. Foram distribuídos cerca de 80 brinquedos para deixar esse dia bem mais especial. Para eles é um momento que deve ficar marcado que muitas não teriam condições de estar recebendo, nem que seja uma lembrancinha, né? Isso, e essa questão de receber e de troca, né? Porque são histórias de vida, é um acolhimento, é uma história, é uma família. E que a Luiz do Alvoreste faz questão de fazer parte dessa caminhada, dessas famílias. Quem aproveitou a festa foi Itzelis, a venezuelana, mora há dois anos em Porto Velho e há um ano participa da associação. Trouxe o filho para comemorar essa data especial. Seu filho está feliz e você também está feliz? Eu estou muito feliz, ele muito feliz e tudo. Eu acho que nós temos um crescimento, né? Como família, como pessoa, como cidadão. Como é teu nome? Meu nome é Luca. Tá gostando da festa? Já brincou do quê? Pula-pula? Gostou? Sim. Cada criança dessa nos motiva a dar o sangue por isso aqui, para que elas possam ser cada vez mais acolhidas, cada vez mais queridas no anseio da nossa sociedade. E que elas se sintam bem e à vontade para poder crescer e se desenvolver. Aperte o botão de inscrição e fique sabendo tudo o que rola aqui na SIC TV. E aí E aí E aí E aí Obrigado.